Bom dia pessoal, Bate Volta SP hoje está em Vinhedo para conhecer o Café Colonial, um café da manhã muito especial aqui no Castelo dos Vinhais. Como vocês podem ver, é realmente um castelo e o café da manhã é lá atrás. A gente vai lá comer, ver um pouquinho das comidas que eles têm, do cardápio e do espaço que também tem carruagem, tem jardim secreto e muita coisa. Bora lá! O Café Colonial do Castelo dos Vinhais acontece sempre aos fins de semana e feriados com ingressos individuais a partir de R$ 120. O espaço tem uma área total com mais de 20 mil metros quadrados, com lagos, dois castelos, jardins e terraços em Vinhedo, a menos de 100 quilômetros da capital. O buffet funciona das 8h30 às 11h30 com muitas opções de bolos, salgados, doces e bebidas de dar água na boca, incluindo pratos veganos. O passeio é indicado para todas as idades, com direito à cama elástica, brincadeiras recreativas e até presença VIP da Minnie e da Margarida durante a manhã. Olha galera, já rodamos aqui o lugar mostrando para vocês todos os espaços, torres e agora a gente vai comer aqui, já comi um pouquinho antes, o buffet está delicioso e fica aí para vocês essa dica de bate-volta em São Paulo.